Vem as almas avançar, nada de entender Vamos firmes batalhar, juntos pra vencer Vai conosco o general, nosso bom Jesus Se ele trouxerá a vitória pela cruz Avante, pois, sem parar O evangelho alucinar, o evangelho quadrangular De Deus nosso eterno, Mãe, pois Cristo salva Vem as mãos, para que sejam confissão Vem curar também sua dor, qualquer doença e aflição Com seu poder que é batalhar, o céu virá pra nos levar E com ele nós sabemos sempre de reinar Vamos ter nos levantar, com todo o Brasil A pregar, sem descansar, nosso rei gentil Amando os missionários, sem todos, todos nós Se transmitindo com prazer de Deus A voz, avante, pois, sem parar O evangelho alucinar, o evangelho quadrangular De Deus nosso eterno, Mãe, pois Cristo salva O pecador, para que sejam confissão Vem curar também a sua dor, qualquer doença e aflição Com seu poder que é batalhar, o céu virá pra nos levar E com ele nós sabemos sempre de reinar Glória a Deus Glória a Deus